E aí, Nath? E aí, qual a emoção que você está sentindo, né? Ai, eu estou feliz. Nunca passei no vestibular. Não? Como não? Eu nunca passei, mãe. E o vestibular anterior? Mas foi na primeira fase. Ah! Felipe! Felipe! Eu nunca passei no vestibular. Eu nunca passei no vestibular. Eu nunca passei no vestibular. Obrigado.